Olá pessoal, bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um perfume que ele chegou faz pouco tempo aqui na minha coleção e que na época eu não sabia quando que ele ia voltar e eu fiquei sabendo que a Natura vai trazer ele novamente. Então assim, ele voltou no catálogo aí com força e eu espero que vocês gostem muito do vídeo. O perfume que eu vou estar falando hoje, gente, é o Essencial Elixir da Natura. É um perfume que fazia um tempinho já que ele não estava na revista, né? Na época eu comprei o meu na Shopee e eu lembro que eu queria bastante esse perfume e ele não voltava na revista, né? Eu não conseguia encontrar ele na revista e eu falei, não, vou procurar ele na Shopee, não conheço o cheirinho dele, comprei no escuro. E foi uma grata surpresa quando ele chegou porque eu gostei bastante dele. Na verdade eu sou até suspeita de falar dessa linha, né, gente? Porque eu sou apaixonada na linha dos essenciais. Exceto aqueles que são oud, né, que tem o oud pimenta rosa, se eu não me engano. Tem o oud vanila, o oud, que é só oud mesmo, né? Se é adicional. Esses eu acho mais amadeirados, mas os outros, gente, eu gosto bastante. Eles têm esse lado mais frutado, mais floral, mais elegante, né? E eu gosto muito dessa linha. Eu tenho vários aqui na minha coleção. Esse aqui, gente, eu imaginei que ele fosse assim pela cor, né? Pela cor da caixinha também, que é bem escura. Eu imaginei que ele fosse mais invernal, tá? Só que ele não é. Na minha pele, ele se destaca assim, um lado um pouquinho mais cítrico, um pouquinho mais frutado. Então, assim, eu considero ele mais um floralzão mesmo, assim, frutado, do que um perfume assim pra usar no inverno. Na minha opinião, ele não é um perfume assim tão doce, tá? Aqui, gente, na caixinha, ele é classificado como um chipre intenso. Então, assim, tem as três bolinhas aqui. Aqui fala que ele é uma marcante combinação de flor de muguê e bergamota, com notas amadeiradas de patchouli e um toque inusitado da pipioca. Ingrediente natural da biodiversidade brasileira, uma fragrância chipre que exala sofisticação e femininidade. Então, assim, ele realmente é um perfume assim muito, muito sofisticado, muito chique, né? Aqui fala que ele tem 100ml, tá, gente? Eu acho lindinho essas caixinhas. Esse aqui, como não faz muito tempo que eu comprei, então eu acabei guardando a caixinha, tá? Aqui fala, gente, também, é aqui, ó, para quem é protagonista de sua vida e descobriu as diversas maneiras de conjugar o verbo poder, o verbo poder, poder inspirar, poder transformar, poder realizar. O essencial é poder ser. Eu gosto muito, muito dessa linha, gente. Eu acho perfumes assim, os perfumes dessa linha são muito chiques, né? E, como eu falei, a Natura voltou com ele novamente. E, assim, quando eles estão em preços cheios, né? Eles são, assim, bem caros, né? Geralmente eles custam aí por volta de duzentos e poucos reais. E quando a Natura volta, assim, com relançamento, né? Relançam um produto novamente ou traz lançamento, eles trazem promoção, né? Então, assim, provavelmente vai ter uma promoção legal aí dele. Na época o meu, gente, eu paguei 120, se eu não me engano, na Shopee, tá? Então, assim, eu achei que não foi muito caro, porque esse essencial custa bem mais do que isso. Gente, eu sinto um cheirinho muito floral aqui. Um cheirinho cítrico também. É um perfume que ele projeta bastante, tá? Na minha pele ele projeta por volta de umas duas horas na pele. Tem uma projeção, assim, maravilhosa. Ele fixa muito bem também, tá? Ele fixou na minha pele por volta de umas seis a sete horas, mais ou menos. Ele é classificado como ole parfum. Por ele ter esse frescor, né? Talvez seja por isso que ele não fixou, assim, mais de dez horas na minha pele. Mas, assim, eu achei uma fixação boa, né? Chegando até sete horas. Na roupa, gente, ele fixa demais. Inclusive, esses dias atrás eu passei, assim, na roupa, assim, ele fixou, fixou. Só lavando pra tirar o cheiro, tá? E eu vou falar um pouquinho das notas que eu tive lá no site da Fragrante pra vocês. Lá, gente, nas notas de base, fala que ele tem cítricos, pera e frésia, né? A nota de frésia, ela já traz esse frescor. E o cítrico também. Então, assim, vocês conseguem imaginar, né? Uma saída, assim, bem fresca. E nas notas de coração, ela fala que tem rosa, violeta e lírio do vale. Bem floral, né? E nas notas de base, tem o patchouli e almíscar. Eu amo essa nota de patchouli, né? Ele traz, assim, uma nota, assim, mais terrosa, mais carregada. E eu gosto muito. Sempre que tem essa nota de patchouli, eu já me apaixono, né? É muito difícil, gente. Até hoje, todos que eu comprei que tem essa nota de patchouli, eu gostei bastante. Tem gente que pode se assustar um pouco, porque ele tem essa nota um pouquinho mais forte, um pouquinho mais terrosa. Mas eu gosto bastante. Ele deixa mais intenso o perfume, tá, gente? Muito gostoso. Eu acho que vale cada centavo. É um perfume, assim, muito elegante, muito chique, de mulherão, tá? Ele não é doce. Eu não consigo sentir nada, assim, muito melado nele. Ele tem uma doce casa, assim, bem de leve, tá, gente? Talvez venha desse, das flores mesmo, tá? Ou da pera, também, que é bem docinha, né? Que ele traz, assim, também um adocicado. Mas eu não sinto um perfume doce, melado, tá bom, gente? Eu acho que nenhum dos essenciais tem essa pegada de doce mais gourmand, né? Todos eles são um doce, assim, mais delicado, mais elegante. Então, é um perfume, assim, pra poder vocês conseguir usarem aí no dia a dia, pra trabalhar, pra ir pra festa. Ele se comporta em qualquer ocasião, tá, gente? É um perfume maravilhoso. Vale, realmente, cada centavo. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo, falem pra mim se vocês conhecem o Essencial Elixir, se vocês vão aproveitar a promoção, né? Eu não vi lá quanto que vai sair o preço dele, mas acredito que é um cento e pouco, tá? Então, assim, compensa bastante, porque o perfume Essencial é caro e no relançamento ele compensa muito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!